Salve, salve, mano! Hoje completa exatamente um mês do meu transplante capilar aqui, ó. Fiz o transplante aqui na frente e hoje, um mês depois, tá desse jeito. Mas o caminho completo eu vou explicar pra vocês agora. Muita gente tá falando aí, ó, nos comentários, como a galera é maldosa, né? Falando, ih, se fudeu! Não deu certo o seu transplante capilar e tal. Mas, cara, tava aqui vendo, né? Tudo bem, não passei por todas as fases do meu transplante capilar ainda. Tô só no começo. A parte, pra ter o resultado final, é ali por cerca de oito meses a um ano. Então, cara, tô só no comecinho de tudo isso, mas é a parte mais difícil até o momento. Bem mais do que as dores, tá ligado? Do começo lá que você faz, o próximo ano, quando tá tudo cheio de casquinha, cicatrização, a fase que eu tô vivendo hoje é bem mais dolorida, mas é na mente. Então, por isso que você tem que trabalhar. Mas isso daí eu vou falar mais pro final do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês algumas fotos desde o começo. Eu já fiz um vídeo falando sobre os 15 dias, mas pra quem não assistiu, vou só dar uma repassada nas fotos, algumas coisas falando do transplante total, real, né? Enfim, cara, fiz o transplante capilar no dia 14 de setembro lá no Centro Médico Capilar com o doutor João Gabriel Nunes, aonde da parte doadora foi retirado... Eu tô com os números aqui, né? Eu tô com a minha ficha completa aqui, ó. Foi retirado 3.972 folículos pra transplantar aqui na frente, o que deu cerca de quase 9 mil fios novos de cabelo aqui na área receptora. Ó, mano, eu acho muito louco, porque ele tem tudo aqui, ó. Eles têm uma... um livrinho aqui, ó. Que eu esqueci o nome, né? Não é caderneta, é um livrinho, né? Que fala tudo, cara. O que você tem que usar, como que é, como que você vai se sentir. Bem completona. Baita de uma clínica, assim, sensacional. Mas vamos falar mais das minhas experiências, cara. Olha só, separei algumas fotos pra mostrar pra vocês desde o começo do meu transplante. Pra vocês verem realmente onde foi transplantado aqui. Muita coisa já caiu, já. Tá? Então, ó. Aqui sou eu. Eu gosto... mas eu não vou deixar de ficar colocando fotinho aqui. Pra mim o bagulho é mais rápido. É no hoje, é não agora. E é aqui. Ó, essa parte aqui foi a área que eu coloquei. Então, minhas entradas estavam até aqui. Minha testa até aqui. E assim vai. E aqui, ó. Foi onde foi transplantado todos os folículos. Isso daqui sou eu lá na mesa de cirurgia. Isso daqui sou eu no quarto de hotel. Aqui, ó. Transplantadão. Com essa casquinha. O pós-firúrgico. Eu me preparei, cara. Falei, nossa, eu não consegui dormir. O negócio é muito difícil. Vai ser muito chato. Mas, mano. Lá na hora... Primeiro que eu cheguei na clínica. Achei um lugar espetacular. Parecia um spa, assim. Você chega, mano. Te dá uma calma. Todo mundo te atendendo ali. Com todo mundo que você conversa. Super simpático. Super solícito. Porque você já vai baixando ali, ó. Aquela ansiedade. Todo mundo trocando ideia. Você entra pra fazer a cirurgia. Todo mundo que tava na sala. Os médicos, os enfermeiros. Todo mundo muito sangue bom. O que a gente conseguiu trocar. Muita ideia. Deixou o ambiente mais suave. Que esse daí era o meu maior medo. Até então. De chegar lá e travar. Porque, cara. Nunca tinha feito. Entrado numa sala de cirurgia. Tá ligado? E faz essa parada. Toma anestesia na cabeça. Tudo isso daí. Era uma parada que eu tinha medo. E eu conheço vários caras. Que eu troquei ideia. Depois que eu fiz o meu transplante. Também tinha esse medo. O homem é meio bunda mole pra essas coisas. Tá ligado? Sempre zoa. A minha mina, né. A gente tem um filho. Fala que se fosse o homem que desse a luz. A gente tinha parado no Adão. Mas, ainda bem que são as mulheres. E elas são bem fortes, né. A gente é meio bunda mole, assim. Mas, a gente é bem mais forte do que a gente pensa que é. Tá ligado? Então, mano. Não sofri. Tá ligado? Foi super de boa. Essa daqui é a minha área doadora. Olha como que ficou. Depois dos folículos terem sido tirados. Aí, ó. Sou eu aqui também. Na lateral. Que é eu voltando pra casa depois de dois dias. Porque, pra quem não sabe, o Centro Médico Capilar não fica na minha cidade, né. Eu sou de Serquilho e o Centro Médico Capilar fica em Mojiguaçu. Mas, cara, eles têm uma logística pra facilitar a nossa vida que é incrível, cara. Quem vem de avião, eles têm uma van que busca lá no aeroporto de Campinas ou uma rodoviária de Campinas também, que é uma cidade próxima, né. Depois é mais uma horinha ali de van. Mano, sensacional. Então, eu fui até Campinas, peguei a van, fui pro hotel, tá ligado? Porque dentro do pacote todo já tem, já tá incluso o hotel, a van, toda essa logística, o que eu acho muito louco. Então, mano, já cheguei, já fui pro hotel direto. No outro dia, seis e meia da manhã, a van passa no hotel, pega a gente, já leva pro Centro Médico, onde a gente é super bem recepcionado. E aí, depois a gente faz a cirurgia, depois volta pro hotel, depois no outro dia a van passa lá, pega a gente pra ir pra clínica de novo, né, lá pro Centro Médico, pra fazer a lavagem, né, capilar aqui, a primeira lavagem, que é legal pra caramba. Depois você fica mais três dias ali com a faixa no cabelo, com essa faixa aqui, ó, que é bem legal, tá ligado? Porque ela protege a área que tirou os cabelos e protege também do inchaço da cabeça descer, mano. Descer, então, super bom ficar fazendo massagem depois ali, ó. Eu fiquei com a faixa até o meu quinto dia, depois eu tirei. E foi que foi, cara. Aí, ó, olha eu aqui, depois tava aqui, ó, casquinha, né, casquinha saindo. Isso daqui foi um dia que, mano, eu tava estudando, aí abaixei a cabeça, não sei o que que eu fiz assim, tá ligado? Sem querer, aí caiu uma casquinha, aí eu fiz assim, falei, caralho! Aí, pram, caiu tudo de uma vez, cara, bem louco. E ó como ficou depois, ó. Depois pareceu que, mano, eu era um cara careca, careca não, um cara com cabelo que tinha raspado o cabelo. Muito louco, né? Ó! Ó, da hora, da hora, ó. Que foi antes da tatuagem também, aí nesse meio tempo eu mandei uma tatuagem no peito. E tava aqui, ó, com o cabelo. E aí, por volta do décimo quinto, décimo sétimo dia, até agora, o cabelo começou a cair. E isso é muito louco, né? Porque você faz o transplante, aí você vai preparado pro cabelo ficar aqui, né? E quem trabalha com internet ainda, se expondo, que é o meu caso, né? Produzindo conteúdo de barba. Tudo vídeo que eu produzo, cara, que eu solto, sempre tem um comentário no vídeo falando Se fudeu, o transplante não deu certo, né? Ah, tá careca de novo. O que que acontece? Mano, nessa, agora, tem muita gente que vai ver esse vídeo aí por conta do nome. E depois vai ver. Irmão, a parte mais difícil pra mim tá sendo essa daí. Depois do décimo quinto dia, até agora, quando você percebe que a área que recebeu os folículos, o cabelo tá caindo. Mas, mano, é super normal isso daí acontecer. Na minha mente, eu sei disso. Mas o subconsciente sabota a gente. E aí vem os comentários desse daí que ainda reforça mais a mente de que, Porra, mano, não será, velho, que não deu certo o bagulho? Vou ficar carecão mesmo? Será, mano? Não pode ser, velho. Pô, fiz todo esse processo, tá ligado? Pra ficar aqui careca, mano. Não, nem a pau, velho. O bagulho não é barato, tá ligado? E vai ficar desse jeito? Não, mano. Tá tudo certo, tá ligado? Eu troco ideia com o pessoal lá do Centro Médico quase todos os dias. Principalmente com o Wesley. Tamo junto, irmão. Véi, é super tranquilo. Isso daí realmente acontece. Daí é o processo, porque eles implantaram o folículo. Aí o folículo tá aqui, recebendo sangue e tudo mais, saudável. Aí os peninhos, cara, eles vão se soltando da raiz e vão indo embora. Só que demora um pouco pra eles voltarem, tá ligado? Porque o folículo tá aqui. Vou fazer um exemplo aqui do meu dedo, tá ligado? Como eu entendi a parada. Tá aqui, ó. Que é o couro cabeludo, tá ligado? E o folículo tá aqui embaixo. Os fiozinhos tão aqui pra fora. Os fiozinhos, mano. O processo deles é caírem mesmo pra vir outro no lugar. Só que até esse folículo que tá aqui, tá ligado? Passar pela pele aqui, pelo couro cabeludo, fazer esse processo aqui, ó. Ele demora um pouco, né, irmão? Então, dá essa aparência de que a parada realmente caiu tudo e eu tô fudido. Vou ficar careca pra sempre. Só que não, mano. Tá super de boa. Os cabelinhos vão voltar por volta dos dois, três, quatro meses. E fazer esse processo que é longo e que vai durar até o nono, décimo mês. O processo final mesmo, o resultado é um ano. É uma parada que agora é cuidar cada vez mais. A partir de agora, do trigésimo dia, eu posso entrar com tônicos capilares. O doutor já me receitou também. Agora, já até comecei a usar hoje, inclusive, usar um tônico aqui pra fortalecer. Vitamina eu tô tomando todos os dias. O começo foi difícil porque eu tenho um filho pequeno que é esse moleque aqui, ó. Cadê? Que é esse moleque aqui, ó. Isso daqui, ó. É no décimo oitavo dia, tá vendo? Com o cabelo caiu aqui, ó, bastante. Mas nos primeiros dias, quando eu ainda tava com a faixa, ele é curioso. Ele queria bater, queria mexer. Então, essa distância que eu tive que deixar um pouco dele foi a que mais veio no meu coração. E agora também é essa fase que o cabelo tá caindo, né? Esse daqui sou eu, meu... Minha careca? Minha careca não, né, mano? Ó, da onde foi transplantado foi daqui pra frente. Essa daqui a gente não mexeu. Aqui, teoricamente, tá de boa, tá ligado? Eu acho que com o tônico e tomando as vitaminas, eu vou conseguir preservar essa área aqui. E assim vai, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Desse lado aqui, que é o lado esquerdo, eu tinha uma falha maior do que do direito. Então, ó. Tá vendo aqui, ó. Como dá essa aparência também? Ah, outra coisa que eu senti e tá passando o efeito é o efeito capacete. Efeito capacete nada mais é do que, mano, parece que você tá de capacete, parece que você tá usando um boné 24 horas por dia. Então, a todo momento ali, eu faço assim, caralho, mano. Às vezes eu viro a cabeça e falo, nossa, tô de boa, né? Não, tô de boa, né? Aí você fica nessa brisa aí. Mas agora tá passando, a sensibilidade tá voltando da cabeça. Sensibilidade normal, porque tava bem mais sensível. Mas agora tá aqui, tá tranquilo. Tá de boa? Agora é controlar a mente. Olhar os comentários que chegam aí, que a maioria... A internet é foda, né, mano? Tem muita gente maldosa querendo ver o seu mal. Te segue pra ver o seu mal. É bizarro, né? É bizarro. Mas, normal, né, mano? A gente vive num mundo que todo mundo quer ver o outro bem. Só não quer ver melhor que ela, né? Porque se tiver melhor que ela, tentar te derrubar pra você descer e ficar no mesmo nível. Mas é isso, mano. É isso. Esse foi o meu relato de um mês, ó. Um mês de transplantado. Aí não sei agora o que eu faço. Ainda tô meio na dúvida se eu raspo o meu cabelo. Aqui atrás eu sei que eu posso raspar no trigésimo dia. Eu acho que aqui na frente eu não posso, que é só depois de 90 dias. Eu tenho que ler aqui certinho. Vamos ver se eu acho, mano. Se eu acho aqui na... Shampoo balanceado. Kit pós-procedimento. Chegada no aeroporto. Da hora, cara. Aqui, ó. Uso de antibiótico. Posição de dormir. Deixar... Lavagem com toalha. Após o décimo dia, 30 dias. Poderá ser feito... Aqui, ó. Corte de cabelo. Tem aqui, ó. Poderá ser feito o corte com máquina na área doadora. Ou seja, aqui na parte de trás, após 30 dias. E na área receptora, somente 60 dias. Então, aqui na frente, eu tenho que ficar até mais um mês. Eu acho que eu gravo quando eu for raspar o cabelo aqui, né? Com a máquina daqui... Daqui 30 dias. Não vou poder fazer agora. Fazer aqui atrás não vai fazer sentido, né? Fazer isso aqui e aqui na frente, não. Então, eu acho que eu vou ficar desse jeito mesmo quando eu for fazer. Eu falo pra vocês. Acho que eu pretendo fazer esse vídeo aqui de 15 em 15 dias. Mostrando pra vocês o resultado. E a evolução do meu transplante capilar. Se vocês tiverem dúvida, me manda do que que eu tô usando. Qual vitamina que eu tô consumindo. Como que tá a minha vida. Essas coisas aí. E assim vai. Quem tem interesse em fazer o transplante capilar. Irmão, trabalha bem a sua mente. Tá ligado? Assim você vai decolar. E vamos pra cima. Acho que é isso. Qualquer dúvida, vocês mandam aqui. Que eu tô sempre lendo o comentário. E pegando esses comentários pra produzir vídeo. Demorou? Tamo juntão. É nós. Os transplantados. E vamos pra cima, mano. Quem tá só de curioso e tal. Também, mano. Super agradeço. Tá ligado? É um processo diferenciado, mano. De cirurgia. Tá. Esse bagulho daí. E essa molecada que me zoa. Que eu acredito que não chega até o final do vídeo. Porque são ansiosos. Mas saiba você que o tempo passa pra todo mundo. O mesmo tempo que passou. Pra mim, tá ligado? O estresse que eu vivi no começo do ano. Que fez a minha calvície aumentar muito rápido. Na vida adulta. É assim mesmo. Só que, no mesmo tempo que passou pra mim, também vai passar pra vocês. Estresse e tudo mais. Vocês vão viver na vida ainda. Se forem ficar careca. Eu deixo a clínica aí. O Centro Médico Capilar. O doutor João Gabriel Nunes. Que é referência no assunto. Que me atendeu. Que fez a minha cirurgia. Ele e toda a equipe. Maravilhoso. Tô super feliz com o resultado. E feliz, cara. Muito feliz com essa evolução. Tá caindo aqui, ó. Até conversei com ele. Falaram. Cara, tá super adiantado. Tá num processo super legal aí. A sua cicatrização. E vai dar tudo certo. Demorou? Tamo junto. Quem ainda não é inscrito no canal. Não vai falar pra não se inscrever. Só vou te chamar de vacilão. Caralho. Zoeira. Se inscreve aí, mano. Pra Fortaleza. Você me ajuda a chegar nos quentes cá, mano? Caramba, eu pensei que eu ia chegar a esse mês. Mas, putz. Tá difícil. Mas é isso. É nóis.